TV PRTB é uma vez mais com você. Vejo aqui no Jornal Globo um título inusitado. Peço câmera para focar aqui. Kassab, a faga Campos e Serra, mas irá de Dilma. Kassab, a faga Campos e Serra, mas irá de Dilma. É interessante, não é? O Kassab, como outros políticos no Brasil, com essa insegurança gerada por candidatos tal, candidato tal, candidato Y, Eduardo Campos, Aécio e Dilma, estão como leilão. A minha definição do meu partido, no momento que der, será uma vez só. Não é o comportamento, lamentavelmente, de alguns políticos. Alguns políticos parecem Judas, estava com Jesus na noite anterior ao seu martírio e depois, já na manhã seguinte, já estava entregando o próprio Cristo, que foi crucificado. Entregando, auscultando com um beijo. Por isso, Judas passou a história como o grande traidor. Eu não entendo como nessa matéria. Por exemplo, está aqui, olha. Estamos consultando todos os diretórios estaduais. Essa é a minha opção. Apoia a Dilma em 2014. Não agora. Até a campanha do ano que vem, ficaremos independentes. Mas, na reeleição, não tem outro jeito, apesar de minha simpatia e amizade pessoal com o Eduardo. Logo no início, diz, olha, apesar de elogiar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, dizendo que um dia ele ainda será presidente da República, e de confessar a gratidão eterna ao ex-governador José Serra, reafirmando sua admiração por ele, O ex-prefeito Gilberto Cassato, presidente do PSD, afirma que seu partido deverá apoiar a reeleição da presidente Dilma. Meu Deus, ele está com A, com B ou com C? Por isso, eu estava falando sobre essa questão da paixão de Cristo. Está com A, com B ou com C? E esse tipo de comportamento é rático, é lamentável na prática do dia a dia político. Porque gera insegurança no eleitor, não é boa para a prática democrática, mesmo porque não há definição a respeito dos seus pontos de vista. Todo mundo vê que isso não é nada ideológico, é fisiológico. Está aí, olha, o governo nomeando, inclusive, ministros do PR, do PSD, em vez de criar o Ministério da Defesa Civil com as calamidades públicas do Brasil, fez agora a cesta básica, meu projeto, não assumiu, que é o projeto do Levi Fidelis. Isso é uma prática, lamentavelmente, não das mais sadias. Então, quando leio aqui no jornal, uma notícia do Globo, né, de dia 8, dia 4, Cassaba, Faga, Campos, Dilma, eu me lembro da paixão de Cristo, me lembro exatamente de Judas Iscariotes, o que é lamentável. O livro 14 está aí. Vamos nessa. TRT, 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 TRT.